Um artista gravou outro e outro artista gravou outro. Vai ser uma competição pra ver qual vai estourar. E nenhum dos três é compositor. Então pra eles, sei lá, é meio diferente, tá ligado? Meio complicado. Mano, eu não sei se foi com o Jong ou com o Kevin que eu perguntei. Que a gente que é de fora não manja muito. Eu ganho, às vezes, um dinheiro no Spotify, mas não igual você que estourou um hit, vários hits. Tipo, o Spotify deve estar dando uma salvada monstra. É, mano, é porque, tipo assim, a gravadora também arranca um pedacinho, tá ligado? Arranca um bom pedaço. Mas nesse momento, mano, é digital e publicidade, tá ligado? Tipo, quanto menor a plataforma digital, maior ela te paga. Pra te estimular a usar. Tipo, sei lá, o Tidal, que poucas pessoas têm. Ela é uma das que mais te paga. Pra te estimular a upar a música lá, divulgar lá pra ter mais assinantes lá, tá ligado? Então, por exemplo, o YouTube, como é a mais popular de todas, o YouTube normal de vídeo. Eles são o que menos paga, porque é mais popular. Eles não precisam da tua fidelidade a eles, porque eles já são eles, tá ligado? Aí vem o Spotify, que é a segunda, que agora todo mundo tem o Spotify. Então eles pagam melhor do que o YouTube, porque é menor o número de pessoas usando. Então eles precisam da sua fidelidade lá pra crescer eles e tal. Aí vem Deezer, Tidal, Apple Music. Quanto menor for o uso da plataforma, mais eles vão te pagar pra te estimular o artista a focar neles, tá ligado? Por exemplo, eu vou subir... O Tidal paga... Tipo, o Spotify paga 20 mil por milhões, bota aí. Por um milhão de view. Um milhão de view te paga 20 mil. Quê? Não, tipo assim, média. Não, não, mas é mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos isso. Pô, se a gente for pro Spotify, a gente fica milionário. Fica milionário, pô. Tá ligado? Só que o Spotify, daqui todo mundo tem Spotify. Não, a gente tá no Spotify, lembrando. Vai lá. Tá ligado? A gente tá aí. Então, e aí, por exemplo, aí veio a Deezer. Aí de nós que estamos aqui, cinco tem Deezer. Tá ligado? Então eles vão te pagar 30 mil pra tu subir na Deezer, dar uma moral na Deezer. E pros outros cinco que não tem Deezer, assinar pra te ouvir. É um bolo pra menos pessoas comerem. É, não, não, tipo, eles querem que você dê prioridade pra aumentar o número de assinantes. Eles pedem exclusividade? Não, tipo, mas por exemplo, na época, muito tempo atrás, o Drake, lendário, ele priorizava o Spotify, devia ter algum contrato lá, alguma parada lá, que tanto que não subia clipe em YouTube. Tem gente que só fica no Tidal, né, mano? O Undance não tem clipe em YouTube, tá ligado? E era, foi a música mais ouvida, uma época, do Spotify. Então, porra, deve ter um bilhão e meio. Aí bota aí, vinte mil por milhão, um bilhão e meio. Que delícia, né, amor? Cem milhões, dois milhões. Um bilhão, vinte milhões. Um bilhão e meio, trinta milhões, pô. Tá ruim? Trinta milhões? Caralho, mano. Nossa, é muita grana, véi. Muito papel, pai. É muito papel. Muito baralho. Não, lembrando que a gente tá no Spotify, sim, mano. Estamos, só que o podcast ainda não é monetizado. Que isso? É. Se monetizar. Nem se separar, tipo, como se fosse cortes. Vocês separarem como se fosse música lá. Não, porque... É verdade, né? Tá ligado? É, mas não... Eu acho que encaixa diferente, entendeu? A gente tem que subir como podcasts, então... Mas... Mas é porque sobe assim, uma hora, duas horas, três horas. É. Não tem essa possibilidade de... Eu acho que não, porque, pô... Que nem pra você ter o Spotify, você tem que tá registrado como artista, cantor, não sei o que, papapá, música tal, registro tal. E a gente meio que é a mesma coisa, só que, tipo, já tá vendo de monetizar pra cá, porque nos Estados Unidos já é monetizado. Mano, bota um beat baixinho, vai um produtor, mano, bota um beat baixinho, criar... É música. E bota a conversa, sobe como música, tá ligado? A gente sabe que tá perdendo dinheiro com o Spotify. Eu acho que não perdendo dinheiro, porque não monetiza, né? É, deixando de ganhar. É, deixando de ganhar. Mas o lance é o quê? Que a gente pensa, né? De... De isso virar, tipo... A gente tá forte no Spotify, tanto é que a gente tá no top 10 lá dos mais ouvidos do Brasil. Tá em sétimo, né? Foda, foda demais. Foda. E, tipo... Breve o primeiro, que vocês são foda demais, porra. É, né? Ah, é isso. É isso que eu tô falando, Bely. É isso que eu tô falando. Cortar como faixa, tipo cortes no YouTube. Mas aí ia ser foda. Imagina, o cara vai assistir o podcast e... Vai subir só álbum. Um podcast de, tipo, vai subir 20 minutos no álbum. Dois minutos para a bagulha. Ah, é verdade.